Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia a todos. Começamos com a CPI da Covid, que o Estadão acompanha em tempo real e atualiza as informações no portal. Hoje era para ser o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas ele alegou que teve contrato com dois assessores que estariam com Covid e, por isso, vai cumprir um isolamento. Então, o depoimento dele ficou para 19 de maio. Hoje está depondo também o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que teve o adiamento de ontem adiado para hoje e ainda muita repercussão que a gente traz aí nas plataformas do Estadão sobre o depoimento de Luiz Henrique Mandetta, que apontou divergências com o presidente Bolsonaro, pressões dele e revelou uma carta que ele enviou ao presidente, fazendo vários alertas sobre erros na condução da pandemia. Os detalhes, inclusive a íntegra da carta, você confere no portal do Estadão. Na Câmara dos Deputados, houve uma aprovação ontem do texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, que é o mais longevo entulho autoritário da ditadura do regime militar. No lugar dela, serão definidos no Código Penal os crimes contra a democracia, incluindo golpe de Estado e comunicação enganosa em massa. Em 2021, já foram instaurados, ainda assim, usando uma lei antiga, pelo menos oito inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional pela Polícia Federal. Desde o começo do governo Bolsonaro, foram mais de 80. Alguns especialistas entendem que o contexto hoje no Congresso não é dos melhores para avançar com um tema, com uma nova lei do Estado Democrático, uma lei tão importante nesse contexto polarizado e com tantas pautas em discussão. E hoje, ainda sobre a Covid, uma reportagem do Estadão revela uma contradição e até desmente dados oficiais que vêm sendo divulgados pelo Ministério da Saúde sobre a contratação de vacinas. Peças publicitárias, até declarações do ministro Marcelo Queiroga, vinham dizendo que o governo tem 560 milhões de doses de vacinas. No entanto, o Estadão mostrou um documento enviado pelo próprio Ministério da Saúde, pela área técnica, após um pedido do Congresso, uma pergunta do Congresso Nacional, dizendo que só tem a metade disso disponível, 280 milhões de doses. Outras 280 milhões estão em negociação. Enquanto isso, o ritmo da vacinação segue lento, embora ontem tivessem sido vacinadas mais de um milhão de pessoas, um milhão de doses, na verdade, entre primeira e segunda, mas o ritmo é de pouco mais de 15% para a primeira dose da população vacinada e menos de 8% para a segunda dose. De qualquer forma, entre as duas doses, hoje o Brasil deve chegar a 50 milhões de doses aplicadas. Bom, e o Brasil voltou a ultrapassar a marca de 3 mil mortes diárias por Covid. Ontem foram registradas 3 mil e 25, levando o total a quase 412 mil óbitos. E uma dessas mortes foi a do ator e humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos. Um grande fenômeno da cultura, da comédia aqui do Brasil. Artistas e amigos lamentaram a morte do criador da Dona Hermínia e outros personagens inesquecíveis. A perda ainda simbólica ocorre justamente no início dessa CPI da Covid lá no Congresso. Ele estava internado desde o dia 13 de março no Rio de Janeiro e deixa um legado de ensinamentos, inclusive como enfrentar momentos difíceis com o humor e com a arte. O próprio presidente Bolsonaro lamentou a morte do humorista. Minha Mãe é uma Peça 3, um dos filmes que ele fez, da trilogia, conquistou a maior bilheteria de filme nacional de todos os tempos. No esporte, destaque para o futebol dos dois continentes mais importantes da modalidade, a Europa e a América do Sul. Na Europa hoje sai o outro finalista da Champions League, o jogo é entre o Chelsea e o Real Madrid, o primeiro jogo foi 1x1. Quem vencer enfrenta o Manchester City, que ontem eliminou o time do brasileiro, o Neymar, PSG, após uma nova vitória. 2x1 no primeiro jogo, 2x0 no segundo. Aqui na Libertadores da América, vitórias importantes ontem do Flamengo, do Palmeiras e também do Atlético Mineiro, além do Santos. E a gente tem hoje o jogo do São Paulo contra o Racing lá na Argentina. Todos os detalhes lá no portal. Fechamos falando sobre tecnologia porque o WhatsApp anunciou que estava lendo um serviço de pagamentos liberados para a sua plataforma, permitindo que usuários do aplicativo transferam dinheiro para outras pessoas, como amigos, familiares. O WhatsApp Pay, como ficou conhecido esse serviço, não tem taxas, né? É parecido com o Pix nesse sentido. Promete ter a mesma facilidade para fazer a transferência que há hoje ao enviar fotos, por exemplo, para um dos seus contatos. O serviço de pagamento será disponibilizado gradualmente nas próximas semanas em todo o país e os pagamentos para empresas serão ativados num futuro próximo. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Até quinta.